Cuiabá sediou nesta segunda-feira o workshop Qualidade na Taça. Foi realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho em parceria com o SEBRAE. O objetivo da capacitação é qualificar profissionais de bares e restaurantes, além de aumentar a venda de vinhos nacionais. Cuiabá foi a primeira cidade do Brasil a receber o Circuito Qualidade na Taça, uma ação nacional que busca promover o vinho e incentivar a melhoria da qualidade do serviço no setor. Não só os proprietários, mas também funcionários de restaurantes, casas de vinho, para que eles possam ter um atendimento aderente à demanda que eles têm dos seus clientes. Hoje a gente sabe que a clientela tem uma quantidade de informação a respeito do produto vinho muito interessante. Então a gente tem que atender essa demanda de acordo. Entre 62 países, o Brasil é o 13º no ranking dos melhores produtores de vinhos. O consumo entre os brasileiros também vem crescendo e no Mato Grosso não é diferente. A gente hoje tem um mercado consumidor, hoje nível nacional, bastante está crescendo a cada dia. A cada ano o mercado consumidor cresce, as pessoas têm buscado o vinho como um produto de consumo. E a gente identifica que no país ele tem crescido a produção de vinho para consumo interno também na mesma proporção. No curso, os profissionais também aprendem como harmonizar o prato com o vinho. Por exemplo, você sabia que o peixe não combina com o vinho tinto? Principalmente vinho tinto que tem tanino. Então para harmonizar com o peixe, a pessoa vem para cá, tem bastante peixe típico da região, e a pessoa só toma vinho tinto. Eu vou sugerir para ela um tinto muito leve e com pouco tanino. Pois é, às vezes o vinho errado pode estragar o sabor do alimento. Restaurantes você tem vários, pratos também você tem uma infinidade. Mas a sensação que você causa no seu cliente um serviço de qualidade e uma boa harmonização, isso é o que realmente fica. Esse tipo de atendimento, de serviço, quando você coloca para um cliente uma harmonização correta, e ele vai saber que um prato, de repente, reagiu de forma diferente a um vinho indicado, certamente que ele vai levar isso. E vai voltar no seu restaurante ávido por mais informações, por novas sugestões e por mais conhecimento. Esse é o primeiro curso que o Luciano participa. Ele já teve dificuldade na hora de indicar um vinho para um cliente, mas agora ele está preparado. Agora, assim, a importância, eu não dá, antes não dava, já trabalho há cinco anos de garçom, mas antes não dava importância. Hoje, eu valorizo muito aprender um pouco mais sobre vinhos. Sei sobre cerveja, mas hoje deu importância mais para o vinho. Além do curso e estabelecimento, o participante também vai receber a visita de um consultor que irá orientar o responsável na hora da compra, venda e montagem da carta de vinho. Tudo para melhorar também a qualidade do local. Isso vem ajudar muito o empresário, além de entender como fazer a harmonização, essa parte de como demonstrar e como vender isso dentro dos estabelecimentos.